MEDFOR, MASSACHUSETT Estou a entregar uma peça de avião Aqui nesse aeroporto aqui, é um aeroporto civil e militar Tem um lado civil e tem um lado militar Interessante daqui, essas árvores aí, agora no outono Fica aparecendo, mostrando uma paisagem muito, muito bonita Esse é um aeroporto pequeno, tem a Jet Aviation, Signature Tem outras companhias que fazem manutenção de avião aqui E é um lugar muito, muito bonito aqui para ir chegando Tem um parque histórico aqui do lado Ontem, domingo, eu vim aqui fazer um outro delivery Mas não consegui fazer o vídeo certinho Porque estava meio tumultuado Mas hoje está muito bonito A aparência aqui das árvores estão lendo Ok, esse lugar, Hanscom Field BEDFOR, MASSACHUSETT 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 Indo aqui para a esquerda é a parte civil do aeroporto E aqui à direita é a parte militar Tem esse check-in aí na frente Logicamente que eu não vou entrar nesse lugar aí Porque não tenho nada o que fazer lá Continue straight onto Hanscom Drive Tô indo aqui na parte civil Hanscom Drive Mas esse vídeo é mais porque mostrar as árvores aí Que agora no outono, Falls, né As folhas ficam todas coloridas aí Pra esperar o inverno Daqui a pouco cai tudo E fica aquela bagunça de folha no chão E depois vem o inverno Aqui tá a Jet Aviation Aqui tá outra empresa Também de vez em quando vem entregar aqui Nessa aqui E tem um aeroporto aí na frente Não sei se vai ter aviões na frente Vamos ver Signature Tem a parte do aeroporto aqui Um terminal pra esse lado Onde que esse ônibus tá indo aí E tem aqui o terminal da Signature Tem um executivo ali parado Passagem é no lado